Fala rapaziada, beleza? Tô aqui trazendo mais um tutorial pra vocês, tá? Dessa vez de como estar prendendo no canto novamente, mas de outra forma, tá? De forma detalhada pra vocês aí. Bom, vocês vão utilizar o soco baixo seguido, tá? Vocês vão ficar apertando o botão soco baixo sem parar, dessa forma aqui. Mas o segredo dessa técnica é você apertar devagar, tá? E outro segredo também, você deixar o seu dedo, no caso aqui mais reto, né? Não deixar ele deitado, deixa ele em pé, tá? E na hora de apertar o botão, ó, você vai apertar e vai soltar mais o dedo do botão, ó. Por que isso? Porque ele vai deixar no tempo mais ideal para que o adversário possa não afastar, no caso. O que acontece aqui, ó? Se eu chegar no canto da tela e ficar apertando o soco baixo rápido, vai acontecer isso daqui, tá vendo? Ele vai afastar no canto da tela, tá? O adversário pode estar usando... No caso, eu configurei aqui na tecla do meu teclado H, o player 2, para usar defesa. Aí o adversário, ele pode soltar defesa ou como pode colocar defesa. Ficar fazendo assim, aleatório. Isso também pode atrapalhar para fazer essa técnica. Então, o bom seria você manter o ritmo, tá? Você sempre assim, ó, apertando assim, ó, soltando mais o botão e fazendo devagar. Dessa forma aqui, ó. Se eu fizer isso, ó, soltando mais o botão, ó, ele pode usar defesa como ele pode também, no caso, tirar a defesa. Se eu manter o ritmo, ó, aí você vai assim até matar o adversário, ó. É isso daqui que eu estou querendo passar para vocês, tá? Então, é um tutorial aí bem rápido, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado também. Então, não se esquecem de dar uma força aí no canal. Se inscrevam, dê like, compartilhem, tá? Então, até o próximo vídeo. E até o próximo tutorial, aí. Valeu, abraço, fui!